Os detalhes do plano de evacuação durante a implosão do anel superior da Fonte Nova foram apresentados. A ação está programada para o próximo domingo às 10 horas da manhã e deve durar no máximo 17 segundos. Uma equipe de 1.100 integrantes vai garantir a execução das medidas de segurança. Estaremos com 15 viaturas, tanto na área externa quanto dentro do perímetro também, 28 motocicletas, um helicóptero do Graé, duas viaturas do corpo bombeiro, uma para incêndios, outra para busca e salvamento. Teremos também dois botes do bombeiro caso haja necessidade de atuação na água do DIC, do Tororó, grupos também de socorros pré-hospitalares. O plano de fogo já prevê uma carga mínima de utilização de explosivo para implosão. Os pilares foram revestidos com a manta de bidim e adicionalmente, isso que para mim é uma novidade, que eu nunca tinha utilizado, foi colocada uma tela metálica para evitar qualquer tipo de ultralançamento de partículas. Em função da baixa carga que nós estamos utilizando e em função de todas essas medidas, possivelmente as pessoas nem vão perceber a implosão. A recomendação é de que a população não compareça ao local. Mais de duas mil pessoas vão ser evacuadas de 963 imóveis do entorno, para centros de convivência com conforto. Os moradores e comerciantes foram previamente informados e vão sair da área por cinco horas. Todos os moradores dos imóveis que serão evacuados receberam em suas casas notificação da Defesa Civil Codesal, juntamente com o comunicado, informando as principais informações e também uma cartilha informativa. E todos estão cientes e também de acordo que deverão sair de casa, assim, por questão de segurança. A etapa de implosão marca a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2014. As obras de construção da nova Arena Fontenova vão ter início imediato, com conclusão prevista para dezembro de 2012. A expectativa é que o estádio, ao cumprir os prazos e normas determinadas pela FIFA, seja palco da abertura do Mundial. Nós estamos com um estágio mais avançado entre os estados e sedes que têm estádios para a Copa. O novo projeto vai reutilizar 100% do material implodido e preservar o formato ferradura. A Arena vai ser multiuso com capacidade para 50 mil lugares e pretende contribuir para a revitalização da região. Não viriam para cá investimentos da mobilidade urbana, da área de aeroporto, de porto, não fosse a Copa do Mundo. A Copa do Mundo só existe se tiver o estádio. Então, há que se pensar conjuntamente tudo isso. E o grande legado para o esporte é uma nova Arena de primeiro nível, mas também esses outros que naturalmente vêm a partir desse investimento inicial.